Fala galera, o que que está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de BrassFoot 2017, e essa galera pra entender já vocês deixa o like de vocês aí para ajudar na divulgação do vídeo E essa galera no último vídeo a gente conseguiu a classificação aí pela Libertadores aí Estamos na final da Libertadores lá contra o Grêmio, agora estamos, vamos pegar a equipe do Sport Cristal, parece que é o nome Aqui ó, a gente vai jogar aqui pela oitava de finais aí da Copa do Brasil Vamos pegar a equipe do Vasco, o primeiro jogo vai ser fora de casa, o segundo jogo vai ser dentro da nossa casa Bora tentar pelo menos aí, arrumar aí pelo menos um empate aí fora de casa contra eles Aqui ó, vamos pegar ele aí pela Copa do Brasil, primeiro jogo, depois vamos pegar a equipe do Botafogo pela Série A Depois vem aqui a equipe do Vasco e depois vem aqui a equipe do Ava galera, e essa final aqui contra a equipe do Sport Cristal aí Vou deixar aí para o próximo vídeo que a gente faz os dois jogos aqui da final Então é isso aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Vasco pelas oitavas de finais, também aqui é um campeonato muito bom Galera, eu acho que eu ia jogar defensiva aí contra eles, mas eu não sei, eu acho que vou jogar no 4-4-2 aí, a gente também vem jogando muito bem contra o 4-4-2 Eu vou deixar o time assim aí contra a equipe do Vasco, é, eu acho que a gente pode se sair bem, a gente tem um desfoque muito importante aqui Que vai fazer, com certeza a falta aí é Douglas aí, nosso volante Ó, deixa eu ver aqui no ataque, vou deixar tá 5-7-1, é, olha, esse é o time aí Vamos que vamos aí contra a equipe do Vasco, vai ser fora de casa Vou deixar quebrado, pesado pelas laterais, é, vamos que vamos aí contra eles, vamos ver se ele consegue uma vitória aí, jogando na casa deles E isso galera, rola, bora ali, começa o primeiro tempo ali ó, contra a equipe do Vasco, a gente já começou bem 1x0 ali pra gente, não sei nem quem fez que foi o gol ali 1x0, Ramon Mendes tá amarelado também aqui, o Ayrton Silva, nosso atacante Deixa eu ver 1x0 pra gente, a gente tá indo mal, nossa, a gente tá indo mal aí Se estão com as bolas, estão mais agulquinha gente, mas a gente tá abrindo o placar, tá indo muito bem aqui por enquanto pra gente Deixa eu ver aqui no meu campo, eu tá cansado aqui, eu olho e joelho aqui, bora botar aqui esse Sornosa É, ué, só essa mudança aí por enquanto, parciais aí Vamos que vamos aí para esse segundo tempo, uma série ali pra gente, uma boa vitória aqui Jogando fora de casa, gente, nossa, a gente conseguiu uma vitória jogando fora de casa Então, estamos indo bem aqui na Copa do Brasil, já foi um bom caminho ali pra gente Próximo jogo é só a gente empatar em 0x0 ou ganhar um golzinho só de diferença Bora pegar agora a equipe do Botafogo pela Série A A gente tá bem, estamos aqui ó, na vice-liderança aqui com 35 pontos O líder é a equipe do Vitória, aí bora ter torcer pra eles perder, a gente ganha aí para a equipe do Botafogo Tem mais um desfoca aqui de volante, nossa, dois jogadores, não só um, só que o Douglas voltou Michael está suspenso aqui com 3 cartões amarelo Esse é de volta aqui, também está suspenso, né, não, está suspenso, não, está suspenso Eu pensei que está suspenso, mas não, ele está ali só com dois cartões amarelo Deixa eu ver a gente, tá aí no meio essa função agora, nossa, se ilucione aí Esse garoto da base, e nos últimos jogos que ele jogou no time da gente, ele não jogou muito bem Mas tomara que ele jogue bem aqui, contra a equipe do Botafogo, ó, pode ver Só que, ó, jogou bem, quando foi ao Viara, quando o Bragantino, só foi lá no Estadual Mas aqui na Série A, aqui, ele não jogou bem Então, bora botar aqui contra a equipe do Botafogo Vai ser fora de casa, agora eu acho que eu vou jogar defensivo, hein Vou jogar assim, é, eu vou jogar assim, a gente jogou bem contra o... Contra o Fáscula, mas eu não sei, porque a gente está com um desfalco aqui muito importante Aqui na volante aqui, é, então eu acho que eu vou botar aqui mais um zagueiro, hein Para jogar contra eles, é, eu bora aqui, ó, eu vou botar aqui num 3-5-2 aqui E entra aqui esse Edvaldo Ele vai aqui também aqui, mas a gente entra com mais defensivo aqui no nosso time E esse é o time aí, vamos que vamos aí contra a equipe do Botafogo Esse é o time que a gente jogou, com exceção aqui de Luciano aqui Que ele não jogou, que estava jogando foi Maiko, hein Mas o time aí com essa formação jogou muito bem lá pela semifinal da Libertadora Então, vamos que vamos aí contra a equipe do Botafogo E esse galera, rola a bola ali, começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Botafogo Nossa, a gente já começou bem aqui Eles empatam ali com o Joel, 1x1 no primeiro tempo Fora de casa, a gente tem um pós-bola ali, 58% de pós-bola contra 42 dele Outro chute contra outro Tá muito equilibrado em chutes, a gols Mas a gente está segurando mais um pouco a pós-bola ali, ó Vamos que vamos para o segundo tempo, tá um jogo que nem está muito cansado ali no nosso time 1x1 na partida, bora ver se a gente faz pelo menos mais um golzinho ali, ó Bora fazer uma mudança aqui no ataque Só que Charles indo aqui no meu campo Vou botar aqui esse Sornusa E vou botar na laterais Vou botar aqui esse Lucas aqui Pronto, só essas duas, três, três, substituição com a gente tinha 1x0 ali, 1x0 não, 1x1 aí contra a equipe do Botafogo É, ficamos só no 1x1 Empatamos ali contra a equipe do Botafogo Cadê o Vitória, o Vitória aqui Nossa, perdeu galera Era para a gente ter ganhado o jogo A gente era para ter ganhado esse jogo aí A gente está na liderança aqui Bora ver aqui, ó Eu acho que algum outro time está na liderança Não, vale Como eu disse aqui Ponte Preta suma a liderança ali com 36 pontos Bora pegar agora a equipe do Vasco Jogo de volta pela Copa do Brasil Bora botar aqui no 4x4, 2x2 A gente jogou muito bem contra eles, então vou continuar assim Ou não galera, ou a gente bota defensivo Será que ele vai vir atacar a gente para cima? Não, vou deixar assim, vou botar o time para cima Quero mostrar se vi se a gente jogou em ou fora de casa Bora tentar ganhar também dentro de casa Vou deixar aqui pelas laterais Esse é o time, vamos aqui Vamos encontrar a equipe do Vasco E isso galera, rola, bola ali Começa o primeiro tempo ali, ó Contra a equipe do Vasco E 1x0 ali para a gente Nossa, 2x0 ali O Rejoelha faz 2x0 para a gente A gente está com a posse de bola Mas está equilibrado em chutes a gols Nosso time não está muito cansado Só o nosso segue aqui, Renato Mas vou deixar mais um pouco 2x0 ali 3x1 agora ele faz mais um golzinho ali Bora fazer uma mudança aqui na defesa Aqui ó, vou botar aqui esse Rodrigo Becão E vou botar aqui esse Ramon Mendes E aqui no meu campo vou botar aqui esse Sornosa Pronto, só essas três substituições que a gente tinha A gente consegue a classificação Estamos aí nas oitavas, nas cima, não sei Bora ver, estamos aqui nas quatro de finais aí Da Copa do Brasil Vamos pegar a equipe do Vitória Era o líder do campeonato, caiu Bora tentar ganhar para eles aí Tomara que a gente consiga porque ele vem jogando bem Estou com medo deles ali Eles vêm fazendo uma boa temporada ali Eles estão ali na terceira colocação ali Com 35 pontos Eles vão pegar aqui a equipe do Atlético Paranense E a gente vai jogar aqui contra a equipe do Havaí Vamos que vamos aí com o Havaí Então é que a gente conseguiu uma boa vitória aí Para a gente ir para essa liderança aí Porque ali está a equipe do A equipe ali do Ponte Preta A gente tem um desfalque aqui Botou aqui o Rodrigo Becão Agora vou deixar ele aí mesmo E aí o desfalque foi esse Edvaldo aqui Está suspenso e também aqui Renato também está suspenso Nossos dois zagueiros aí Então a gente tem a única opção mesmo que a gente tem É esse Rodrigo Becão E aí você vê se o time contra o Havaí É Vamos que vamos aí contra eles A gente tem um time de bom gosto de ter esse aí É esse aí Vamos que vamos contra a equipe aí do Havaí E isso galera Rola a bola ali Começa o primeiro tempo ali ó Contra a equipe do Havaí 0x0 por enquanto nesse primeiro tempo aí No estádio ressacada Eles estão no copas de bola Estão jogando melhor Estão também não escutando mais a gol que a gente Deixa eu ver aqui A gente pode fazer alguma mudança aqui Na zaga Ah não Na zaga não pode Porque a gente só não tem zagueiro aqui no time Porque nossos dois jogadores estão suspenso Aqui no meu campo também Ah galera Vou deixar assim porque a gente está indo bem Aliás estamos indo mal Mas nosso time não está cansado 0x0 ali por enquanto Vamos fazer uma mudança aqui Vou botar aqui no ataque aqui esse Richardson No meu campo eu vou atacar Sornosa E na zaga não temos zagueiro Vou botar aqui nas laterais aqui Esse... Esse Coralic Coralic É Pão que vamos hein Para esse segundo tempo Esse arrastão do segundo tempo 0x0 vai acabar o jogo Nossa Mais um empate Contra a equipe agora do Havaí A gente está indo mal Na série A Só empate aqui Empate Atrás Empate O líder agora é a equipe da Ponte Preta A gente tem que ganhar aqui Porque está difícil Ainda está conseguindo empate aqui na série A Bora tentar ganhar no próximo vídeo Contra a equipe do... Bora ver quem vai pegar aqui Vai ser o esporte cristal aqui Mas no próximo vídeo Na próxima rodada aqui da série A Vamos pegar aqui A equipe do... Nossa atleta Isso até que não era chato em galera Ele é chato aí Mas bora tentar ganhar pra ele Galera o vídeo aqui ficou pequeno Mas Vou deixar aí a final para o próximo vídeo Aí Vai ser Nossa Era só segunda-feira né É Só segunda-feira aí Mas pela uma boa causa É porque a gente vai jogar Fazer os dois jogos aí Seguido Seguido Porque a gente já faz um jogo de pegada aqui Com três E a gente tenta já uma classificação Em... Classificação Não A gente já tenta o título A joia Para cima deles Então é isso galera Vou ficando por aqui Pedindo um texto a vocês Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilha na rede social Galera Que vocês são amigos E até o próximo vídeo Fui